e agora é incrível desse pack tá esse tio pack tá da mãe invisível e do zezé eu achei da e eu achei que uma loja aqui por 10 reais tá galera eles não tem articulação mas é bem legal ai nossa mas ficou bem legal tá galera a mãe invisível é bem ruim tá ela sempre tá caindo na coleção estava um pouquinho sujo né é bem legal é um pasto tá e a base e ela sempre tá caindo na coleção e ela parece que é um parece muito que é uma amassada né parece que é uma pedra né parece que ela tá em um cimento né ela tem uma boa de luta né e ela eu vi já o resto da coleção se tivesse né eu caso ia pegar outra mas eu não consegui no dia nunca me deixei o resto aqui ó e o cabelo dela de borracha e usa zé né os poderes vim aqui vezes 2 tá é feito pela Jacks distribuindo pela Jacks Jacks pacific aqui foi pela aquela coisa que se chama pela fan acho que é fan aquela empresa que também é uma empresa de E o Zezé não é o poder dele de multiplicar Saberamente o nome deles é alterado pela versão dublada O Zezé acho que eles chamam aqui em inglês é Jack Jack A Enena não sei o nome dela, aqui é Enena O próximo que eu vou mostrar é de metal Que é o Beto Vou desligar aqui a câmera Nossa galera, só falta mais 10 reviews Tchau